O pré-candidato à presidência Ciro Gomes e seu irmão, o senador Cid Gomes, ambos do PDT, foram alvo de uma operação da Polícia Federal hoje. A ação é sobre suspeitas de desvios em obras na arena de futebol Castelão, na capital cearense. Ciro disse que a ordem judicial foi abusiva e que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial. Segundo a Polícia Federal, 14 mandados de busca e apreensão contra o ex-governador do Ceará e pré-candidato Ciro Gomes e o irmão dele, que também é ex-governador do estado, decorrem da apuração sobre um suposto esquema de corrupção da arena, que passou por reforma para a Copa de 2014. A Justiça Federal do Ceará também determinou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico deles como medida imprescindível para rastrear possíveis pagamentos de propina que possam ter resultado em acréscimo patrimonial dos investigados. As obras do Castelão ocorreram durante a gestão estadual de Cid Gomes. A suspeita da polícia é que houve exigências e pagamentos entre os anos de 2010 e 2013. Indícios apontam que 11 milhões de reais foram pagos em propina por meio de dinheiro vivo ou doações oficiais. De acordo com delatores, os valores eram discutidos entre Jorge Valença, ligado à empreiteira Galvão Engenharia, e Lúcio Gomes, outro irmão de Ciro. O caso está na superintendência da Polícia Federal do Ceará. E os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, corrupção ativa e passiva. Ciro Gomes defendeu que a Arena Castelão foi o estádio da Copa com maior concorrência, o primeiro a ser entregue e o mais barato construído para as Copas do Mundo desde 2002, e que não teve nenhuma relação com a obra, já que não ocupou o cargo público relacionado ao estádio. Nas redes sociais, Ciro Gomes acusou o presidente Jair Bolsonaro de perseguir opositores e de tratá-los como inimigos a serem destruídos fisicamente. E afirmou que a ação de hoje tem o objetivo de criar danos à pré-candidatura dele à presidência da República. Chamou ainda a ação de abusiva e afirmou que Bolsonaro, ao interferir na PF, transformou o Brasil num estado policial, que se oculta sob falsa capa de ilegalidade. Depois da operação da Polícia Federal, políticos como o ex-presidente Lula apoiaram Ciro Gomes. No Twitter, o petista escreveu que Ciro e o irmão, o senador Cid Gomes, tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. A ex-presidente Dilma Rousseff, também do PT, escreveu O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, disse não ver razão para medidas coercitivas decretadas para apurar fatos supostamente ocorridos há oito anos. E ressaltou que investigações podem ocorrer, mas sempre observando as garantias legais. Na oposição, o deputado federal bolsonarista Carlos Jordi, do PSL do Rio, escreveu que acha curioso que quando há apurações da PF contra Bolsonaro e apoiadores, eles aplaudem e não fazem esse tipo de acusação.